Esse pãozinho de aveia com banana da terra, gente, não é feito na frigideira. Fiz tudo assim, sem glúten, com leite de coco, aveia, canela, banana da terra e manteiga de coco. Olha, delicioso e totalmente light. Pensa na delícia, tá um cheirinho gostoso aqui. Faça aí pra você, é só misturar tudo, um ovo, coloca um ovo na massa, tudo, é só misturar tudo, botar na frigideira, colocar o recheiozinho que você quiser e fica essa delícia aí.